Nossa Amor Nosso Amor brilhará no espaço mais que qualquer luz Espalhará munições muito mais que azuis Bem sim Me sinto como um deus da velha mitologia Trago o sagrado amor desse corpo que é poesia Comendo tudo, sugando todas Me embriagando a cada pensamento livre Se houvesse fecundando nobre sentimento e puro Que nutrimos o furo Sem culpa Coragem Valentia Em dizer que somos dois apaixonados Se entregando Regulhando o semeando Sempre mais Abrindo a ponta Para a vida entrar No passo de luís Feito neon No santo eu fico Te querendo mais Nosso amor brilhará no espaço mais que qualquer luz Espalhará munições muito mais que azuis Nosso amor brilhará no espaço mais que qualquer luz Espalhará munições muito mais que azuis Me sinto como um deus da velha mitologia Me sinto como um deus da velha mitologia Se houvesse fecundando nobre sentimento e puro Que nutrimos o furo Sem culpa Coragem Valentia Em dizer que somos dois apaixonados Se entregando Regulhando o semeando Sempre mais Abrindo a ponta Para a vida entrar No passo de luís Feito neon No santo eu fico Te querendo mais Em dizer que somos dois apaixonados Se entregando Regulhando o semeando Sempre mais Abrindo a ponta Para a vida entrar No passo de luís Feito neon No santo eu fico Te querendo mais Se mandava no rei Não, não No santo eu fico Te querendo mais No santo eu fico Te querendo mais No santo eu fico Te querendo mais Tchau, tchau.